O Teatro Carlos Gomes está abandonado há mais de 10 anos. Quem vê a estrutura do antigo prédio assim, abandonada, nem imagina que aqui é o lar de três famílias venezuelanas. Os imigrantes retiraram toda a sujeira do terreno. O prédio até ganhou aspecto de residência após passar por limpeza e pintura. O primeiro cômodo foi transformado em cozinha. Cada família tem seu espaço. Ao todo, o lugar abriga oito pessoas. Caterine está em Roraima há um ano e sete meses. Ela veio da Venezuela sozinha. Com formação na área de informática, Caterine não conseguiu emprego fixo nem moradia adequada. Ocupar o prédio do teatro desativado foi a única alternativa. Então, nós vimos ao Brasil a lutar, a trabalhar. E, como podem ver, estamos tratando de arreglar tudo aqui no teatro. Estamos tratando de restabelecer o teatro novamente, dar-lhe vida. Hemos feito as coisas aqui no teatro, pintar, limpar tudo o que era desperdício, com nossos próprios recursos, sem ajuda de ninguém. Para ter o que comer, os venezuelanos decidiram cultivar esta pequena horta. Eles plantam mandioca, milho, cebolinha e melancia. Decidimos poner la siembra para ayudar a las personas que necesitan alimentación, ya que en nuestro país también hacíamos lo mismo, ayudábamos a otras personas allá. Y aquí también, porque no es para la venta, es para ayudar a los que necesitan alimentación. A horta tem poco tiempo. Las primeras colheitas só terán inicio daqui a dos meses. Até lá, los venezolanos esperan aumentar el área de plantio. Por eso, ya prepararon un solo de esta otra área del terreno del Teatro Carlos Gómez. A horta deberá ayudar los inmigrantes con alimentación. Pero como ellos no tienen planos de volver para Venezuela por enquanto, la expectativa es por un empleo fixo. Nosotros estamos procurando es trabalo, casa de familia, lo que sea, restaurantes, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, pero trabalo, no queremos presente, queremos ganar dinero con nuestro trabajo, nuestro sudor, porque vinimos fue a trabalar, no a dormir, y que no nos mantengan, no. La idea es salir adelante con nuestros propios medios para poder ayudar a nuestra familia en Venezuela.